Bem, o próximo tópico é produção e custos. As empresas incorrem em custos ao comprarem os insumos que usam para produzir os bens e serviços que planejam vender. Nesta sessão, examinaremos o elo entre o processo de produção de uma empresa e seu custo total. Novamente, usaremos a fábrica de biscoitos de Caroline. Na análise a seguir, adotamos uma importante hipótese simplificadora. Consideramos que o tamanho da fábrica de Caroline é fixo e que ela só pode mudar a quantidade de biscoitos produzida mudando o número de trabalhadores. Essa hipótese é realista no curto prazo, mas não no longo prazo. Ou seja, Caroline não pode construir uma nova fábrica da noite para o dia, mas pode fazê-lo em aproximadamente um ano ou dois. Essa análise, portanto, descreve as decisões de produção que Caroline enfrenta no curto prazo. Examinaremos em maiores detalhes a relação entre custos e horizonte de tempo mais adiante. Então, vamos ver essa relação entre produção e custo. E como foi colocada aí já pelo Menkill no início dessa sessão, claramente nós temos que ter uma análise adequada dessa relação produção e tempo de produção. Porque, como se fala aí, você não aumenta a chamada capacidade de produção da noite para o dia. Portanto, leva tempo. O que significa que no curto prazo, qualquer fábrica, qualquer atividade produtiva, qualquer atividade de serviços, ela tem um limite de produção no curto espaço do tempo, variando apenas algumas, alguns dos fatores de produção. Mas no longo prazo, todos os fatores de produção, como por exemplo, tamanho da indústria, quantidade de máquinas disponíveis, tudo isso pode mudar no longo prazo. Não acontece no curto, mas pode acontecer no longo prazo. Vamos ver como tudo isso aqui funciona em torno aqui da perspectiva do Menkill. Uma coisa fundamental é começar com a função de produção. A tabela 1 mostra como a quantidade de biscoitos que a fábrica de Caroline produz por hora depende do número de trabalhadores. Então, no caso deste exemplo. Como se vê nas duas primeiras colunas, se não há trabalhadores na fábrica, Caroline não produz nenhum biscoito. Então, o primeiro cenário é, se eu não tenho trabalhadores, eu não produzo nada. Quando há um trabalhador, ela produz 50 biscoitos. Quando há dois trabalhadores, ela produz 90 biscoitos e assim por diante. Daqui a pouco a gente vê o gráfico a seguir. O painel A da figura 2 representa um gráfico dessas duas colunas de números. O número de trabalhadores está no eixo horizontal e o número de biscoitos produzidos no eixo vertical. A relação, portanto, entre a quantidade de insumos e a quantidade produzida é chamada aqui na economia de função de produção. Então, a função de produção, ela revela a quantidade de insumos que eu preciso para produzir uma determinada quantidade de bens e serviços finais. Portanto, é como se fosse a receita do bolo. Eu preciso saber quanto eu preciso de matéria-prima, quanto eu preciso de trabalhadores, quanto eu preciso de máquina, quanto eu preciso de instalações para produzir 10, produzir 20, produzir 50 ou produzir mil. Então, essa receita para produzir mais ou produzir menos é chamada, portanto, função de produção. Ok? Um dos 10 princípios de economia introduzidos no capítulo 1 diz que as pessoas racionais pensam na margem. Como veremos em outros capítulos, esse conceito é fundamental para entender as decisões das empresas sobre quantos trabalhadores contratar e sobre quanto produzir. Então, o conceito, portanto, de que as pessoas racionais ou as empresas racionais funcionam na margem deve ser ao fato de que as empresas precisam decidir quantos trabalhadores elas vão ter para saber quanto será agregado a mais quanto será agregado de produção a mais à medida que eu acrescento mais um novo trabalhador. Por quê? Porque, mais uma vez, como a gente viu nos capítulos anteriores, existe a famosa lei dos rendimentos decrescentes. Então, chega uma hora em que você adiciona mais trabalhadores ou mais insumos, mas a sua produção total não vai aumentar na mesma dimensão que acontecia no começo da fórmula. No começo desse cálculo, com o objetivo, portanto, de mostrar se vale a pena ter um pouco mais trabalhadores ou ter um pouco menos. Porque aí, se a lei dos rendimentos decrescentes começa a funcionar, significa, portanto, que a empresa precisa, em última instância, no longo prazo, fazer modificações produtivas para que, mais uma vez, ela volte a ter rendimentos crescentes e não rendimentos decrescentes. Para dar um passo em direção ao entendimento dessas decisões, a terceira coluna da tabela nos dá o produto marginal por trabalhador. Então, o produto marginal de qualquer insumo no processo de produção é o aumento da quantidade produtiva produzida que se obtém a partir de uma unidade adicional adicional de insumo em questão. Então, o produto marginal, aquilo que a gente já falou, então, o produto marginal de qualquer insumo que você acrescenta na produção vai representar o aumento da quantidade produtiva que se obtém a partir de uma unidade adicional do insumo em questão. Então, veja, quando o número de trabalhadores aumenta de 1 para 2, a produção de biscoitos sobe de 50, então, o primeiro trabalhador produzir 50. Intuitivamente, acharíamos que o segundo, com o segundo trabalhador, produziríamos, então, agora 100. Mas não acontece isso. Então, a produção sobe de 50 para 90. De modo que o produto marginal do segundo trabalhador, agora, são 40 biscoitos. Então, o primeiro trabalhador sozinho tem capacidade de produzir 50 biscoitos, mas quando eu coloco o segundo trabalhador, o segundo trabalhador me acrescenta 40 biscoitos. E quando o número de trabalhadores continua aumentando, então, digamos que quando o número de trabalhadores sobe de 2 para 3, a produção de biscoitos aumenta de 90 para 120. De modo que o produto marginal do terceiro trabalhador, agora, são 30 biscoitos. na tabela, o produto marginal aparece no ponto médio entre as linhas, o que representa a mudança na produção à medida que o número de trabalhadores aumenta de um nível para outro. ok? Então, antes de avançar, veja, aqui na tabela 1 nós temos a função de produção e o custo relativos à fábrica de biscoitos de Caroline. Então, nós temos aqui a quantidade de trabalhadores, a produção que é possível, então, veja, 4 trabalhadores produzem 140 e 5 trabalhadores agora produzem 150. veja como o produto marginal de um trabalhador a mais diminui a ponto que quando você acrescenta um sexto trabalhador, esse sexto trabalhador em relação ao quinto trabalhador só lhe adiciona 5 de produção a mais. O custo da fábrica fixo, o custo do trabalhador que aumenta, portanto, o custo total dos insumos, custo da fábrica mais custo dos trabalhadores, note que também vai aumentando e aí a empresa precisa achar qual é o ponto ideal de dimensão produtiva que precisa ter. Porque note, 4 trabalhadores, 5 trabalhadores ou 6 trabalhadores, o rendimento marginal ele já passa a ser muito baixo em comparação aos trabalhadores, aos poucos trabalhadores que no começo é aqui, portanto, da tabela nós tínhamos. Então, aumenta os custos e quanto mais trabalhadores eu tenho, mais eu tenho que remunerar esses trabalhadores e, consequentemente, você é que tem que fazer uma análise. Então, observe que à medida que o número de trabalhadores aumenta, o produto marginal ele diminui. O segundo trabalhador tem um produto marginal de 40, o terceiro de 30 e o quarto de 20. Então, essa propriedade é chamada produto marginal decrescente ou é a lei dos rendimentos decrescentes. Pode ser chamado assim também em algumas literaturas econômicas. Inicialmente, quando há poucos trabalhadores empregados, eles têm fácil acesso aos equipamentos da cozinha de Caroline. com o aumento do número de trabalhadores, eles passam a ter que compartilhar equipamentos e trabalhar com uma lotação cada vez maior. Por fim, a cozinha está tão lotada que os funcionários ficam amontoados. Amontoados. Assim, quanto mais trabalhadores são empregados, cada trabalhador adicional contribui menos para a produção total de biscoitos. e aí na economia você tem algumas análises como, por exemplo, pode ser que a contratação de tantos trabalhadores acabe atrapalhando os trabalhadores, os primeiros trabalhadores que, inclusive, podem até ser mais eficientes. Então, muitos trabalhadores, como cito o exemplo, dentro de uma cozinha para produzir biscoitos, do qual começa a ter uma lotação, do qual a operação começa a ser dificultada, isso mostra, portanto, de que não faz sentido técnico, econômico, de que você continue aumentando a quantidade de trabalhadores dentro daquela estrutura dada. Porque, mais uma vez, no longo prazo, é possível expandir marginalmente todas as produções. O produto marginal decrescente também pode ser visto na figura 2. A inclinação da função de produção, elevação dividida pela distância, nos diz qual é a variação da produção de biscoitos na fábrica de Caroline, a elevação para cada insumo adicional de trabalho distância. Ou seja, a inclinação da função de produção, a inclinação da função de produção mede o produto marginal de um trabalhador. Com o aumento no número de trabalhadores, o produto marginal diminui e a função de produção se torna mais horizontal. Então, vamos ver aqui o que a figura 2, portanto, nos diz de maneira mais intuitiva em relação à questão da função de produção. Então, a função de produção de Caroline é a curva de custo total. Então, veja, a função de produção no painel A mostra a relação entre o número de trabalhadores empregados e a quantidade produzida. Então, quantidade produzida aqui no eixo vertical e a quantidade de trabalhadores no eixo horizontal. Então, um trabalhador produz 50 biscoitos, dois trabalhadores produz 90 biscoitos, três trabalhadores 120 biscoitos, quatro trabalhadores, cinco e seis trabalhadores. Então, note que a curva vem horizontal, vem mais vertical e depois ela fica horizontalizada no topo, no seu final. Então, veja, a função de produção no painel A mostra a relação entre o número de trabalhadores empregados e a quantidade produzida. aqui o número de trabalhadores empregados no eixo horizontal é o mostrado na primeira coluna da tabela 1 que a gente viu a tabela 1 na página anterior e a quantidade produzida que é o eixo vertical é mostrada na segunda coluna. A função de produção, portanto, torna-se menos inclinada, portanto, mais horizontal à medida que o número de trabalhadores ele aumenta o que reflete a diminuição do produto marginal. Então, à medida que a função de produção fica cada vez mais plana, significa que eu posso adicionar mais trabalhadores e esses trabalhadores não vão me acrescentar marginalmente uma produção interessante que justifique, portanto, a contratar. Então, veja, quando você salta do terceiro para o quarto a curva ela já começa a ficar menos inclinada a essa curva da função de produção. Então, a curva de custo no painel B mostra a relação entre a quantidade produzida e o custo total. Então, veja, à medida que eu vou produzir mais é claro que o meu custo ele aumenta, mas note que também há aqui nos últimos três pontos o custo de produzir 140 para produzir 160 ele dispara e para produzir um pouco mais ele aumenta mais ainda. Então, o que isso quer dizer? Então, a curva do custo total no painel B ilustra a relação entre a quantidade produzida e o custo total de produção. Então, aqui, a quantidade produzida que está no eixo horizontal é mostrada na segunda coluna da tabela 1 e o custo total no eixo vertical na sexta coluna. Portanto, a inclinação da curva de custo total ela aumenta com a quantidade produzida por causa do produto marginal decrescente. Então, aqui, é fundamental perceber o seguinte, na função de produção, à medida que a curva fica horizontalizada sem inclinação, significa que aqui você está tendo uma crescimo marginal cada vez menor. E por isso acontecer, no custo de curva total, significa que à medida que você vai tendo mais, que você vai tendo um efeito cada vez maior da diminuição do produto marginal, a curva vai ficando cada vez mais inclinada, porque à medida que eu adiciono um trabalhador o custo sobe, mas a produção ela não aumenta na mesma proporção para ficar uma explicação bem simples. Então, aqui fica cada vez mais plano e aqui fica cada vez mais verticalizada essa curva. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente para que você compreenda essa diferença. eu tenho de um lado a função de produção, veja que eu tenho quantidade e número de trabalhadores e na curva de custo eu tenho o custo e a quantidade produzida. Então, chega um determinado momento que não adianta a empresa produzir mais dentro daquela circunstância de curto prazo, porque claramente ela vai adicionar trabalhadores, esses trabalhadores não vão produzir uma quantidade muito maior de produtos, mas consequentemente o custo da produção ele pode explodir e consequentemente o custo de oportunidade dessa atividade produzida ela aumenta. Então agora, da função de produção da função de produção a curva de custo total. As últimas três colunas da tabela 1 mostram o custo de produção de biscoitos da fábrica de Caroline. Neste exemplo, o custo da fábrica de Caroline é de 30 dólares por hora e o de um trabalhador de 10 dólares por hora. Então, veja, se ela contrata um trabalhador, seu custo total, portanto, é de 30 mais 10, 40. Se ela contrata dois trabalhadores, o custo é de 50 e assim por diante. Com essa informação, a tabela agora nos mostra como o número de trabalhadores que Caroline emprega se relaciona com a quantidade de biscoitos que ela produz e com seu custo total de produção. Nosso objetivo nos próximos capítulos será estudar as decisões de produção e de determinação de preços das empresas. Para tanto, a relação mais importante da tabela 1 é a existência entre a quantidade produzida e o custo total. O painel B da figura 2, que a gente viu agora, representa, portanto, graficamente essas duas colunas de dados com a quantidade produzida no eixo horizontal e o custo total no vertical. Esse gráfico é chamado de curva de custo total. Então, voltando aqui, é aqui, portanto, é o custo, é a curva de custo total, mostrando aqui, qual é o custo de produção versus a quantidade produzida de biscoitos, neste caso aqui, por hora. Compare agora a curva de custo total no painel B com a função de produção no painel A que nós fizemos nesse instante. Elas são os lados opostos da mesma moeda. Então, veja, a inclinação da curva de custo total aumenta, fica mais vertical, então, a inclinação aumenta com a quantidade produzida, enquanto a inclinação da função de produção diminui. Então, essas mudanças da inclinação ocorrem pelas mesmas razões. Uma produção elevada de biscoitos significa que a cozinha de Caroline está lotada de trabalhadores. Como a cozinha está cheia demais, cada trabalhador adicional acrescenta menos à produção de biscoitos refletindo o produto marginal decrescente. Portanto, a função de produção fica relativamente achatada. Então, a curva de produção aumenta, mas chega uma hora que ela começa a ficar achatada plana, porque mostrando os resultados e os efeitos da lei dos rendimentos decrescentes ou, aqui no caso, os efeitos do produto marginal decrescente. Mas vamos inverter o raciocínio. Quando a cozinha está lotada, produzir um biscoito a mais requer muito trabalho adicional e isso é muito dispendioso. Com isso, quando a quantidade produzida é elevada, a curva de custo total apresenta inclinação relativamente íngreme, o que a gente viu lá na figura 2. Então, se você tiver ainda alguma dificuldade em relação a essa questão, volta mais uma vez o vídeo, assiste quantas vezes for necessário para você entender essa relação entre o formato da curva, da primeira curva, deixa eu voltar aqui, o formato da primeira curva, que é a curva A, que é a função de produção versus o formato e os movimentos da curva de custo total que estão descritas no painel B da figura 2. Ok? E aí E aí Obrigado.